Eu sou a Camila Gonçalves, eu sou gerente de educação e aprendizagem da Fundação Telefônica Vivo e a gente na Fundação Telefônica Vivo trabalha com projetos de educação e tecnologias tentando demonstrar o potencial da inovação tecnoeducativa tentando apoiar instituições e políticas públicas e também tentando trazer para a sociedade, trazer a pauta, o tema da aprendizagem com tecnologias para uma pauta positiva, trazer um olhar positivo da sociedade para esse potencial que as tecnologias trazem para novas formas de ensinar e principalmente novas formas de aprender. Nesse debate eu tenho aqui comigo o professor Luciano Meira que é pedagogo, mestre em psicologia cognitiva e PhD em educação matemática, ali no canto ele é professor da Universidade Federal aqui de Pernambuco consultor do CESA, da Joy Street e já vem há muitos anos se dedicando a essa inter-relação da educação, da aprendizagem com as tecnologias no centro a professora Maria Helena Bonilha ela possui graduação em ciências, mestrado e doutorado em educação é professora da Universidade Federal da Bahia e líder de um grupo de pesquisa de educação e tecnologias na Bahia também eu resumi os currículos, né, porque vocês podem imaginar que tem muitas outras coisas aí nesse meio e aqui a minha esquerda, mais próxima, o professor Alexandro Gomes engenheiro eletrônico, mestre em psicologia, doutor em educação e também em PhD ele é ex-aluno do Luciano Meira, faz questão de dizer ele só diz isso para eu parecer mais velho e professor também da Universidade Federal de Pernambuco no centro de informática da Federal então nós combinamos uma dinâmica onde a gente vai mesclar o debate e também a apresentação das experiências deles e o nosso compromisso é de que a gente reserve de 20 a 15 minutos para que vocês possam também fazer suas perguntas trazer suas reflexões, não necessariamente precisa ser uma pergunta e contar um pouco da experiência de vocês, tá bom? então vamos começar a gente vai começar acho que antes da gente passar para os comos, né, então o que estamos fazendo nessa educação da cybercultura eu queria provocar aqui as pessoas que estão os três professores para a gente refletir um pouquinho sobre que educação é essa do século XXI então que educação que a gente quer que educação que a gente precisa nesse contexto que a gente vive hoje da sociedade da informação da sociedade conectada de uma sociedade onde cada um pode acessar muito mais informações do que no século passado numa sociedade que cada vez mais pede o desenvolvimento de pessoas que tenham competências flexibilidade competências de interagir uns com os outros competências de poder buscar as suas informações resolver problemas então que educação é essa que hoje a gente precisa trilhar então a gente começa a nossa conversa com esse debate por favor professora Maria Helena vamos pelas mulheres boa tarde a todos obrigada pelo convite estar aqui bom, acho que primeiro a gente tem que pensar que educação que nós não queremos mais nós não a sociedade contemporânea os jovens contemporâneos já não aguentam mais essa educação transmissora de repassar conteúdos de memorizar informações então nós precisamos e não existe um modelo não existe uma fórmula mágica nós precisamos construir uma outra proposta pedagógica que incorpore esta nova forma de ser desta meninada uma meninada com multitarefa como o Nelson Preto chama Alt-Tab a geração Alt-Tab então como nós vamos compreender este jeito de ser desta meninada e trazer isso para potencializar a nossa proposta pedagógica então isso é uma coisa que está em aberto que nós precisamos refletir e precisamos construir não existe um modelo pronto nem temos como construir um modelo porque o que serve numa escola num contexto numa região não serve em outra escola em outro contexto em outra região por quê? porque são sujeitos sociais diferentes são sujeitos com culturas diferenciadas com expectativas de vida diferenciadas com situações socioeconômicas diferenciadas então cada situação cada contexto precisa construir a sua forma de articular o local com o global para isso precisa conexão abertura então das várias possibilidades que as redes nos trazem então o desafio é sair do modelo centralizador que está na mão do professor o professor define tudo cada etapa do processo de aprendizagem e abrir esse processo para uma construção conjunta eu não gosto dessa ideia de tirar o professor do centro e colocar o aluno no centro por quê? porque nesse modelo eu continuo tendo um centro fixo então acho que nós temos que descentralizar a educação nós temos que pensar com múltiplos centros ora o professor é o centro ora o aluno é o centro ora o elemento tecnológico é o centro ora a comunidade é o centro ora a rede é o centro ou seja nós precisamos tirar essa imagem de que educação precisa de controle total precisa de uma estabilidade que não existe mais no mundo contemporâneo nós precisamos descentralizar balançar essas bases para construir outras educações no plural não existe mais espaço para a educação o modelo definido o modelo certo o modelo adequado porque não existe mais nada eterno e permanente o conceito de verdade da sociedade moderna da ciência moderna já foi derrubado então nós não podemos manter esse conceito na educação porque senão nós estaremos preparando nossos jovens para uma sociedade que não existe mais então prepará-los para essa nova sociedade significa enfrentar essa nova sociedade compreender essa nova sociedade e dar espaço para que os jovens possam ser críticos analíticos propositivos nesta sociedade com estas características muito obrigada Luciano boa tarde boa tarde a todas e a todos obrigado Mila eu tenho a impressão que vocês vão ver bastante concordância entre as falas aqui e a professora Maria Helena quase chega a dizer uma frase com a qual eu vou começar que é eu estou propondo o fim da escola não chego lá mas você quase disse você quase descreveu basicamente isso porque é o seguinte como a gente vai ter muita concordância eu vou me colocar numa posição que eu posso radicalizar um pouquinho para a gente poder ter uma disputa aqui se não é o fim da escola é pelo menos o fim e o fim mesmo do foco da escola atual a escola se entende como tendo a seguinte missão ensinar os alunos essa missão é totalmente ultrapassada talvez nunca tenha dado certo a missão da escola não deveria ser ensinar os alunos mas criar ambientes de aprendizagem que promovessem a construção de alguma coisa a escola não está fazendo isso e toda a a elaboração Maria Helena vai nessa direção por isso eu só eu só completei a frase a gente tem que encerrar de uma vez por todas seja por que modos tivermos essa escola que se pensa com a missão de ensinar e aí vem obviamente todas as distorções da transmissão do teste da avaliação descontextualizada e assim por diante então eu gosto de dizer que o DNA da escola que se vê com a missão de ensinar ele tem que ser mutado tem que promover uma mutação no DNA da escola e aí eu vou usar uma brincadeira que eu gosto de fazer que eu acho que devia ter um D3NA na escola são três palavras com D uma com N e uma com A e fica um DNA diferente transmutado de uma escola que tem mais desafios é um dos D's certo? a nossa escola não desafia os alunos verdadeiramente a nada basicamente mas se não a receber algum tipo de conteúdo que os professores se propõem a ensinar aí volta toda a discussão anterior então o primeiro D a escola tem que se constituir como um desafio e que não seja o desafio de tentar chegar ao final do dia sem ter passado por nenhuma situação constrangedora esse desafio não é bem o tipo de coisa que eu estou falando são desafios do ponto de vista de construir alguma coisa na escola o segundo D é diversão a escola não é chata isso eu não preciso elaborar muito mas essa diversão é uma diversão no sentido de criar um ser desejante que assim continue nos espaços escolares esse ser desejante é o ser de um prazer de construir de novo um conhecimento então esse é o segundo D o terceiro D é o D do diálogo que é outra coisa que não existe na missão contemporânea da escola então nós temos que estabelecer e teve uma mesa mais cedo justamente sobre isso sobre jogos conversacionais que são jogos que promovem que disparam a possibilidade das pessoas começarem a conversar então são jogos incompletos não é? os desenvolvedores como desenvolvedores todos nós queremos softwares que são bastante completos que tem muita coisa não é? a gente tenta desenvolver softwares que são incompletos para disparar a necessidade de alunos e professores conversarem entre si então esse é o terceiro B o N é de narrativa certo? o enredo que a escola promove é muito pobre é assim ó assim você começa pequenininho você entra aqui lá mais adiante você vai entender alguma coisa e talvez conseguir um emprego esse é o enredo que nós fazemos inclusive para os nossos filhos esse enredo se não tem significado nenhum é pelo menos absolutamente despropositado tá certo? então a gente tem que incluir na escola uma narrativa que faça sentido para esses jovens e essas crianças e a escola então precisa pensar nisso e o A é que a gente precisa promover a escola como um espaço de aventuras educacionais tá? as pessoas tem que ter professores alunos e eu não sei se são esses professores que a gente tem hoje que a gente vai conseguir fazer isso mas certamente eles podem aprender entre eles principalmente a fazer coisas que vão nessa direção porque o professor obviamente tem a capacidade de aprender então essa aventura educacional promove o D3NA do qual eu estou falando aqui então a gente precisa transmutar a escola para essas coisas eu concordo realmente vai ter muita convergência eu queria citar um relatório recente da Unesco que definiu as competências do milênio ninguém sabe o que um jovem que está sendo formador na escola vai fazer daqui a 10 anos eu não sabia há 20 anos atrás a Unesco colocou as 4 competências do milênio então mudar a escola não deve ser uma coisa muito complicada quando você coloca apenas desenvolver 4 competências trabalhar em grupo aprender ao longo da vida toda regular o seu aprendizado muito bem em 2008 a Unesco declara a regulação do aprendizado como uma competência do milênio que era a mesma coisa que Piaget colocava em 1970 40 anos atrás quando ele dizia que o aluno tinha que ser autônomo então a escola nunca atingiu e todos os relatórios do MEC mostram que o aluno não está na escola aparentando quanto aprenderia se ele nunca tivesse ido à escola então o conteúdo que seria um dos resultados do estímulo da provocação ao desenvolvimento do papel social da escola não é atingido no Brasil o desenvolvimento dessas competências prioritariamente a competência da autonomia que faz depois o aluno crescer e desenvolver em detrimento do fato de estar ou não no sistema educacional também falha e aí eu queria terminar essa minha colocação retrasendo ao tema que eu gostaria muito interessante é como é que a educação entra na supercultura não é supercultura há 30 anos atrás era a cybercultura aplicada à escola o tema é muito feliz que ele diz assim vamos trazer a educação para dentro da cybercultura e nessa deixa eu acho que tem um equívoco também do ponto de vista da tecnologia são culturas muito díspares são muito distintas a cybercultura é uma cultura muito radical geek imersa e você não pode negar a existência de uma cultura escolar estabelecida com a prática cultural política social histórica etc essas duas culturas elas não se misturam a tecnologia educacional ela existe desde o final da década de 60 um pouco mais antes a gente voltar aos primórdios do behaviorismo e a instrução programada mas usando computadores década de 60 década de 80 PC Papert Logo Mindstorm etc então 40 anos de investimento em políticas públicas no Brasil e 98% do acesso a computadores e a internet acontece fora da escola tá certo então ok as duas culturas estão aí estão justapostas e eu acho que o debate aqui pode ter alguma luz no sentido de dizer como é que a gente faz a efetiva instalação da escola na cybercultura ou como é que a gente tira proveito da cybercultura na escola Bom eu com essa sua fala eu devolvo a pergunta se do jeito que a gente fez não deu certo que a gente fez entrando pelo professor será que a entrada não é pelo aluno talvez essa seja a porta de entrada da cybercultura na educação porque o aluno diferentemente desse professor ele sim já nasceu imerso nesse mundo da tecnologia e ele pode levar convidar esse ser professor que sim pode ainda ter uma resistência maior e não estar tão incluído tão familiarizado pra esse mundo da tecnologia talvez essa seja a resposta e a chave que a gente possa apostar eu queria que você pediu pra cada um de vocês contar um pouquinho da experiência de cada um né quem que precisar quiser usar o suporte do slide pra mostrar as imagens fique à vontade a Maria Helena começa por favor então eu organizei alguns slides tentando mostrar um pouquinho das nossas experiências na Bahia né e organizar a partir de desafios e de possibilidades tá então pode passar a gente já contextualizou então não vou voltar a isso que contexto é esse que nós vivemos hoje nesse contexto aqui não tem por que explicar o que é cibercultura e o que é web 2.0 o que é participação inteligência coletiva pode passar pra nós convergência eu acho que essa é uma questão fundamental na educação a educação tem como base a língua escrita né a linguagem escrita a língua o texto escrito alfanumérico quando nós estamos discutindo cibercultura nós estamos trabalhando no contexto digital nós estamos falando de convergência de mídia convergência de linguagem né convergência de ideias convergência de informações isso não consegue ainda chegar então nós temos que ter isso como meta como presença de que nós estamos num contexto de convergência pode passar mais um nós estamos num contexto de mobilidade não mais de tecnologias fixas né hoje o menino está com o seu celular no bolso teclando o professor não está nem percebendo né então esse é um é um contexto que é presente em todos os âmbitos onde nós estamos circulando tá mais um tá um contexto de computação em nuvem né que depois o Alex vai falar um pouco mais então nós não temos mais as coisas fechadas dentro da escola controladas pelo professor pelo diretor tá no mundo estamos no mundo tá então esse é um contexto onde a gente se tem como que era o início que a gente da nossa fala só retomando um pouquinho e aí eu entro então quais são os desafios que nós temos por favor primeiro grande desafio da escola hoje eu acho que é banda larga nós precisamos banda largar o Brasil já dizia Gilberto Gil quando o ministro da cultura né nós temos hoje um contexto de quase nenhuma conexão nas escolas brasileiras né pra vocês terem uma ideia 92% das escolas rurais brasileiras não tem nenhum tipo de conexão nas escolas de ensino fundamental 34% 37% das escolas tem conexão um mega né num contexto de mobilidade como é o contexto do UCA que é um computador por aluno com 400 600 900 laptops dentro da escola com um mega de velocidade quando liga 10 acabou a banda né então essa é uma condição necessária não tem o que fazer não tem proposta que dê conta nas condições de infraestrutura tecnológica de banda larga que nós temos no Brasil enquanto isso o PNBL tá parado tá na confusão que tá entra governo sai governo cada vez fica pior em lugar de melhorar então esse é um desafio fundamental que nós precisamos na educação enfrentar e cobrar queremos rede nas escolas e boas redes né banda efetivamente larga não basta ter uma banda que atenda o computador da secretaria precisamos banda larga efetivamente por favor um outro desafio é mexer com o currículo as condições de que se estruturam os currículos escolares hoje não dão condições para que a gente trabalhe com tecnologia e com cibercultura porque o nosso currículo é encaixotadinho é grave agora é a hora da matemática toca o sinal vem a hora do português vem a hora das ciências e aí não há projeto que tenha continuidade porque tudo com prazo limitado pensar cibercultura é pensar para além do tempo instituído é pensar tempos atemporais né por favor pensar que atividades a metodologia de uso de internet de conexão na escola tem que ser para além da pesquisa nossos professores tem uma uma concepção arraigada de que internet na escola é para fazer pesquisa isso se dizia na década de 90 quando começa a internet no Brasil no contexto da web 1.0 que internet era para fazer pesquisa nossos professores continuam dizendo isso ou seja eles nem sequer entendem que tem possibilidade de participação de web 2.0 de outras formas de outras atividades então a perspectiva do consumo que eu falava no início por favor né e aí nós chegamos do principal desafio que eu acho que esse é o grande problema que nós temos na educação que é a formação de professores né infelizmente o que vem do nosso ministério são cursos aligeirados são propostas são pacotes instrumentalizantes para os professores ensinarem a usar alguns softwares não implica compreender o contexto não implica elaborar proposta não implica repensar a própria educação no país implica apenas aprender a usar o software A o software B o software C para desenvolver alguma atividade com o aluno que nós falávamos antes o aluno desenvolve aquela atividade uma vez e nunca mais quer aquela atividade novamente por quê? porque ela é técnica ela aborda um determinado componente que não instiga ele a pensar a se divertir a criar a nada disso por favor tá e a forma isso é a formação continuada e a formação inicial dos nossos professores no país é dramática quando tem alguma disciplina que discute tecnologia nas nossas licenciaturas e nos nossos cursos de pedagogia também são disciplinas instrumentalizantes e não prepara nossos jovens professores para nenhuma atividade mais dinâmica mais contextualizada na escola ele chega na escola sem saber o que a escola tem então por exemplo o ministério distribui os laptops educacionais para as escolas no país não mandou nenhum para as faculdades de educação ou seja nós estamos formando professor sem que o professor nunca tenha visto um laptop educacional que dirá saber qual é a proposta o que fazer com essas tecnologias então as condições e quem quiser saber mais essa pesquisa da Bernadette Gatti da Neto professores do Brasil em parte de desafios é de 2009 mas de lá para cá nada mudou no contexto de formação de professores no Brasil portanto ela é bastante atual dá para vocês irem buscar dados que são dramáticos vocês podem ver pelos índices aí que são são desesperadores por favor tá bom esses são alguns dos desafios muitos outros infraestrutura das escolas e uma série de outras questões que a gente poderia passar um dia aqui discutir mas enfrentando isso tudo né a gente tem algumas possibilidades muito com base nas experiências que nós estamos desenvolvendo na UFBA nos nossos cursos de formação de professores tanto de formação inicial quanto de formação continuada nós coordenamos o UCA o computador por aluno na Bahia né temos cursos de formação de professores em exercícios para as redes municipais de alguns municípios na Bahia e com base nisso que a gente traz algumas possibilidades de aproximar a cibercultura da educação né então vamos lá tá um dos primeiros desafios é pensar a comunicação em sala de aula como uma comunicação interativa e não como uma comunicação transmissora então não existe um emissor e um receptor da comunicação existem emissor e receptor ao mesmo tempo o professor e o aluno como emissores e receptores pensar a comunicação como um direito básico nós temos alunos que entram nudos e saem calados como a gente diz na escola não tem vez e você falava um dos princípios é o diálogo então se nós não aproveitarmos o potencial da comunicação interativa da cibercultura para pensar os processos pedagógicos nós não vamos avançar então trazer as listas de discussão as redes sociais todos os aparatos todos os ambientes que possibilitam essa comunicação interativa é muito promissor então quando um professor leva uma turma de alunos para um projeto de inclusão digital porque não tem laboratório nem rede na escola e lá instiga seus alunos isso em 2006 foi instiga seus alunos a abrir uma conta no Orkut naquela época era Orkut o da hora e a fazer um e-mail o professor se encanta com o que o aluno é capaz de fazer e de lhe ensinar o professor não vai para o projeto para ensinar o aluno a interagir no Orkut mas o professor vai abrir a possibilidade para que o aluno interaja e aprenda com seus pares e nesse processo o professor aprende com ele porque no curso de formação do professor o professor não conseguia dar conta sequer de abrir o e-mail por quê? porque ele estava sendo formado por outro de sua própria geração quando ele vai para o ambiente para ser para interagir com a meninada ele percebe uma outra dinâmica que é própria desta juventude e aí ele tem insights ele tem percepções que no curso de formação não existiam então essa possibilidade da comunicação interativa deixando os meninos lhe mostrarem como fazer é um processo que é de um ganho fantástico para a educação por favor então a questão da convergência que eu falava antes a necessidade de a gente trazer para dentro da escola todas as linguagens e aí eu vou falar de algumas por favor pode seguir os jogos as narrativas então o professor da escola hoje ele abre para os games para os jogos quando sobra um tempo e deixa para o menino usar livremente então espaço livre você usa o game nós temos que reverter isso e o nosso processo nós temos um projeto de inclusão digital dentro da faculdade de educação da UFLA que se chama tabuleiro digital e os meninos da redondeza da faculdade das escolas públicas vem para dentro da faculdade para jogar isso cria um impasse fenomenal com os alunos da faculdade e com os professores da faculdade que dizem que os meninos estão perdendo tempo que os meninos estão matando aula em lugar de estar aprendendo então pensar o jogo como outra possibilidade de aprendizagem de narrativas de testagem de hipóteses de construção de ideias e tudo mais professora eu queria aproveitar que você entrou no assunto do jogo e passar a palavra para o Luciano para ele falar um pouco da experiência dele para a gente também não cair aqui no monólogo porque a gente acaba caindo a gente acaba sendo incoerente com o que a gente está querendo dizer vamos lá sempre que quiserem interrompo eu vou propor junto com Maria Lema agora o fim do curso de educação nas universidades mas nesse sentido que vocês já entenderam o que eu falei no fim da escola é uma metáfora da mudança de foco não estou realmente propondo mas o centro de educação tem produzido esse atraso então a gente precisa repensar esse negócio enquanto o cabo não chega deixa eu só dizer um negócio eu acho que a gente precisa sim definir o que é cibercultura porque eu estou desconfiado que a gente entende coisas diferentes por isso então por exemplo o cara que não tem smartphone nem uma conta no facebook mas aqui em pernambuco faz o seu jogo do bicho na maquininha que está conectada na internet jogo do bicho aqui não sei se vocês sabem tem conexão com a internet não é mais papeletazinha não aqui o negócio é só porque é em pernambuco que é o maior estado em linha reta do mundo esse cara está na cibercultura ou não está entendeu então assim a presença dos equipamentos não é o que não é o que necessariamente determina para você ele não está na cibercultura está com certeza está pronto e aí assim só para entrar nessa coisa que só não projetou mas não trocou você tem certeza que isso aqui está conectado com o projetor aqui ele já registrou que está conectado vamos aproveitar que o Luciano está aí mexendo na enquanto ele vai conectando a imagem dele eu queria trazer um pouco uma discussão uma reflexão do que você colocou na questão da infraestrutura desafio da infraestrutura eu acho que nada menos nada mais oportuno do que a gente falar desse assunto aqui a gente está somos uma operadora somos responsáveis também por essa por essa infraestrutura e a gente sabe o tamanho do desafio que é cuidar e ter uma boa infraestrutura no Brasil tivemos recentemente o leilão de 4G que vai sim avançar nas áreas rurais só que as escolas urbanas diferentemente dessa estatística que você trouxe já estão totalmente cobertas 98% não chega a 98% 60 mil escolas mas não são 34% está bem longe de 34% deixa eu então explicar esses índices para vocês o acordo do governo com as operadoras foi inicial de cobrir 60 mil escolas só que no Brasil nós não temos só 60 mil escolas urbanas nós temos muito mais nós temos no Brasil 75 mil escolas urbanas 83 mil escolas rurais e 30 e tantas particulares soma 195 mil escolas no Brasil então o acordo do governo não foi para 100% das escolas urbanas portanto nós temos muitas escolas urbanas que estão descobertas você está dizendo ensino em Pão Tio você não está considerando ensino escolas públicas de ensino fundamental então nós temos pelo censo escolar de 2010 nós temos 95% eu não tenho exatamente 90 e poucos por cento as escolas de ensino médio conectadas mais das escolas de ensino fundamental da 30 e poucos por cento por quê? porque aí entram todas as rurais que não estão conectadas ah não tá porque você trazendo o contexto geral do Brasil eu não estou falando por quê? porque o acordo é com as escolas urbanas e com isso deixa 83 mil escolas de fora ok entende? por isso que o índice cai porque não existe essa infraestrutura pronta no país agora então se trata de falta política pública mas independente da gente falar dessa parte da infraestrutura eu queria fazer uma reflexão também porque a gente também enfrenta essa mesma realidade que você colocou em alguns projetos que a gente apoia que é de você vai com infraestrutura de hardware e você não consegue ter uma boa uma melhor uma utilização por conta da conexão que existe ali aí eu pergunto a gente está utilizando o potencial da conectividade que os próprios alunos estão trazendo para a escola porque eu não sei eu acho que se a gente eu fico um pouco preocupada eu acho que a gente precisa avançar todo mundo precisa avançar cada um vai dar os passos conforme a gente se planeja o Brasil está crescendo investindo em infraestruturas operadoras mas eu fico um pouco receosa de a gente fazer uma fala de olhar o lado vazio do copo e esperar uma uma infraestrutura parece que a gente tem que esperar um mundo perfeito para que as coisas possam mudar eu acho que talvez a gente nunca chegue nesse mundo perfeito porque uma vez que eu tenho um mega e o meu vizinho tem dez eu não quero mais um eu quero os dez eu me acostumei com um aquela internet discada que eu usava eu pessoalmente há uns anos atrás hoje eu não suporto né então existe ainda nem existe mais né então acho que a gente precisa não eu fico muito preocupado quando a gente coloca o foco principal na questão da infraestrutura e tira das pessoas porque o que a gente está fazendo com o que a gente já tem né então se eu não tenho os 25 computadores conectados eu só tenho os 10 eu estou fazendo o que eu estou fazendo com esses 10 estou fazendo isso que o Luciano está mostrando quais são os arranjos sociais que a escola promove mesmo quando estão conectados por isso que o desafio não é só a infraestrutura a formação do professor é o principal desafio não sei se é o principal desafio eu acho que é o principal porque se nós precisamos em paralelo aí que está nós não podemos pensar numa única num único foco a questão é complexa então nós não podemos também jogar a culpa no professor ou a responsabilidade na mão do aluno então nós temos que pensar as múltiplas facetas desse desse jogo que está instituindo né então o que nós cobramos são políticas públicas política pública de formação de professor política pública de concepção educacional do próprio ministério política pública de infraestrutura ou seja nós não podemos deixar na mão do menino a responsabilidade por trazer a cibercultura para dentro da escola ela chega mas ela chega camuflada ela chega escondida por quê? porque não existe uma proposta pedagógica existe uma pessoa ali naquela escola mas aí não existe a formação do professor então veja que um elemento vai puxando o outro então é um conjunto de elementos que são fundamentais quanto nós não investimos em todos esses elementos no seu conjunto nós não nós sempre vamos impactar vamos parar num determinado ponto por quê? porque uma ponta dessa questão não está levando à frente as condições necessárias eu joguei essa foto para mostrar um pouco esse contraste a foto de cima é de 80 anos atrás a de baixo muito mais recente mas você tem uma escola com infraestrutura por acaso essa é uma escola UCA mas com os arranjos sociais não mudam em relação ao arranjo anterior independentemente da velocidade da conexão porque as atividades da suposta cibercultura não são as atividades que os alunos frequentam na lan house então provavelmente tem um software educacional muito chato ali dentro então eles a possibilidade de conversas paralelas e desconcentração e diálogo fica limitado dentro de uma pedagogia que é a mesma de cima só mudou o tamanho do bigode aliás em cima tem um senhor de bigode embaixo uma senhora a gente tem trabalhado você sabe disso eu vou só mostrar rapidamente porque não temos tempo mas a gente tem trabalhado em soluções de tecnologia mas na verdade são arranjos educacionais na escola com tecnologia para promover outros tipos de arranjo social eu estou me referindo especificamente a olimpíada de jogos digitais e educação que a gente chama hoje que é uma rede social de alunos e professores onde eles montam diálogos onde a gente lança torneios e aventuras educacionais dentro dessa rede quando eles trabalham juntos o professor trabalha junto com o aluno se quiser se não quiser também o aluno vai e estuda esse negócio navega nesse negócio por ele mesmo porque o que ele vai encontrar aqui são jogos com mecânicas consagradas mecânicas que ele encontra na lan house sendo que tematizados com conteúdos do currículo escolar basicamente é o seguinte aqui você tem um jogo de tiro é para matar mesmo é um jogo que ele vai encontrar na lan house só que aqui a gente não vai matar como eu gosto de dizer já disse hoje nem zumbis porque zumbis já foram gente também mas ele mata bactérias e vírus aqui atacando o organismo então nesse jogo não é um jogo educacional porque é uma mecânica clássica é uma mecânica de tiro tá certo mas eu a gente tenta criar com a mecânica consagrada um ambiente educacional um novo arranjo social onde o aluno não precisa parar o jogo para entender o que é um dentrito tá certo mas isso dispara conversações dentro da escola que aí o professor tem a chance de explicar o que é um dentrito de forma significativa contextualizada não porque faz parte de uma lista de coisas que o menino tem que aprender que ele não vai aprender dessas outras formas a gente já sabe disso não é aí o menino tem questões que que são inspiradas no jogo para ele responder e a gente devolve para o professor inteligência educacional quer dizer a gente diz para ele que tipo de coisa o menino está fazendo no jogo a que hora ele jogou por quanto tempo qual foi o jogo que ele achou mais difícil qual questão ele errou como ele errou e assim por diante é a gente tem tem pensado essas possibilidades como algo de baixo para cima é de verdade a gente publica isso nas redes sociais os alunos se inscrevem e eles convidam os professores que quiserem para participar desse negócio e a gente chama esse cara o professor aliado tem escola que tem um professor aliado para 30 equipes e o cara tem um trabalho arretado porque esses meninos vão conversar com ele professor eu tenho uma questão ali de biologia eu não sei fazer como é que eu pesquiso esse negócio e aí o cara tem uma chance uma chance de mudar o arranjo social da escola antes que a escola se acabe porque do jeito na descrição que a Maria Helena fez também não tem mais muito futuro se a gente não conseguir incorporar um novo arranjo social muito bom professor Alex dá um pouco a sua opinião para a gente sobre isso tudo eu vim com o espírito de provocar os geeks aqui instalados eles estão com muita banda larga então quando eu fiz a primeira fala eu dizia que há 30 anos as políticas públicas trazem a tecnologia como uma solução todas as tecnologias do século XX foram criadas muitas delas do cinema ao rádio a televisão o computador foram colocadas frente à escola como uma tábua de salvação e aí cria essa justa posição eu queria mostrar se o Carlos respondeu as três vezes não foi caso se tiver imagem tudo bem se não tiver a gente fala melhor falar para a gente ganhar o tempo do debate então eu acho que tem um trabalho de adaptação dessa cibercultura para ela entrar na realidade da escola hoje acho que não há uma esperamos já 40 anos ela não entrou não é um um caso brasileiro o fato dela não entrar na escola a literatura mostra que da Ucrânia ao Chile incluindo os Estados Unidos França etc todos os professores do planeta tem dificuldade de utilizar tecnologia ou seja hoje a cibercultura não é uma variável que discrimina uma melhora de desempenho dos alunos a variável que determina esse desempenho a melhor e mais forte dela chama-se a diretora da escola está no relatório do MEC quando você isola qual é a variável que mais vai ter impacto é isso então a academia e a indústria elas tem um papel nisso nos geeks também se 40 anos não deram certo a gente tem que criar uma forma diferente eu preparei aqui algumas imagens onde a gente ousou criar uma forma diferente e o centro desse processo aqui são as tecnologias assim como colocadas Carlos para mim o papel da cibercultura é muito simples nessa escola ela é a mídia que permite criar a diversidade de situações para mobilizar o aluno para provocar o aluno isso acontece dentro da escola acontece fora da escola por isso que o papel é essencial do professor e da coordenação todos os dados estatísticos do Brasil apontam para isso em caso específico da geometria que são quatro formas diferentes você ensina um conceito geométrico é aqui que a cibercultura pode fazer transformações na escola e considerando tudo isso ou seja há um trabalho da cibercultura de se amaldar a realidade atual acho que é muito difícil vir de fora para dentro e impregnar e transformar de uma hora para outra a gente tem que considerar que é uma inércia a história é forte a cultura é forte então como é que eu posso projetar uma tecnologia da informação que pode ser apropriada hoje certo a nossa aderência às redes sociais tá certo e é isso aqui é o que a cibercultura pode fazer eu tenho uma sala de aula encontros presenciais de material e quando eu domino muita tecnologia eu crio outros canais eu tenho outras formas como a professora bem colocou eu crio várias formas internacionais de me encontrar com o aluno ora mas existe uma relação de poder certo não adianta dizer que o aluno vai transformar porque ele tem muito pouco poder nessa relação tá certo atualmente historicamente ele tem que ficar calado desconfortado agora o essencial disso é o professor o professor ele tem uma relação de poder muito forte portanto nós que fazemos cibercultura a forma de plasticamente adaptar ela para ela entrar na escola porque nós temos que fazer esse trabalho não é muito trabalho dos sistemas educacionais do professor é muito eu pedi muito do professor mas existe uma forma de projetar essa tecnologia de tal forma que ela é aspergida sabe ela é absorvida pela escola e a leitura que o designer tem que fazer é da relação didática mesmo ou seja como é que eu moldo escolho uma tecnologia que entra na relação professor-aluno aluno-saber e assim sucessivamente eu vou dar algumas imagens aqui rapidamente viu Carlos pode passar na relação aluno-professor por exemplo o professor tem que poder criar essa situação de aprendizagem com uma ergonomia muito simples as interfaces tem que ser muito fácil de usar o laboratório de informática é algo intragável existia na literatura saiu na Istoé há uns 3 meses atrás a ergonomia dele a complexidade dele para o professor é muito grande ou seja essa cibercultura ela tem que ser fácil de utilizar tem que permitir criar comunidades de aprendizado e de prática colocar os professores em rede e aí a gente começa a mexer nessa relação de poder pode passar ele dispõe materiais ou seja a didática e o tempo de sala de aula o tempo didático de apresentação da mídia vai se transformando a cibercultura tem essa cultura tem essa digamos assim esse potencial de transformação mas não é qualquer cibercultura é importante fazer uma leitura dessa realidade e criar uma cibercultura que se adapte a realidade como hoje aos poucos se transformando porque qualquer transformação já é importante pode passar deixar os alunos dispor materiais ou seja os alunos como autores disso também e aqui é um trecho de uma interação numa plataforma social educacional e aqui a gente tem os alunos trazendo conteúdo significa muito isso a cibercultura empoderou os alunos eles podem agora cumprir papéis e funções no contexto social que eram só do professor certo? ou seja a cibercultura empodera e coloca todos entre aspas uma certa relação de igualdade Carlos permite avaliar formativamente ou seja a avaliação não é só aquela prova eu crio outras formas de interação naquelas camadas que aparecem que eu vou coletando esses indícios e ajudando formativamente abre canais de comunicação entre os professores e os alunos ora tirar dúvida de um aluno uma coisa interessantíssima um fenômeno importantíssimo na educação à distância distância transacional aqui o celular certo? a gente está essa apresentação é uma cooperação entre a universidade a academia e uma indústria uma startup do porto digital chamada Redu e aqui a aplicação Android que daqui a 15 dias a gente está terminando de fazer os testes lançando aplicação gratuita quando o aluno diz a sua dúvida e o professor responde quando tiver tempo no celular ou seja mobilidade rede relacionamento comunicação então a cibercultura impregnada mas dentro de uma leitura muito clara do que é a relação professor aluno do ponto de vista didático certo? aqui ajuda entre os alunos outra forma que a cibercultura pode transformar essas relações didáticas o monitoramento isso é uma imagem que representa o quanto os alunos interagiram nos últimos 2, 3 meses e o professor toma consciência disso outro fenômeno didático pode passar tem várias outras imagens Carlos obrigado mas para não tomar muito tempo eu queria só colocar dessa forma ou seja é muito para que a cibercultura seja absorvida nessa cultura espolar que há 40 anos a gente tenta e não consegue a gente tem que fazer um esforço a comunidade só sabe fazer isso as distribuições de software livre Android faz isso muito bem quando a gente começou a trabalhar com o fenômeno de autorregulação com mobilidade que é uma coisa que está saindo dentro em breve eu imaginava que não existia nada e a gente encontrou 14, 16 aplicações em Android no market do Android que fazem esse tipo de coisa e foi até difícil analisar a tecnologia disponível tecnologia ela é muito aberta hoje mas a gente tem um trabalho academia indústria geek de moldar de adaptar essas tecnologias à prática do professor muito obrigada queria eu abrir para perguntas acho que a gente ai meu Deus do céu a gente tem 10 minutos tá então por ordem de levantar quem levantou a mão tem aqui 1, 2, 3, 4 5 perguntas e acho que a gente vocês podem fazer a gente pode escutar 3 perguntas e fazer uma rodada de respostas depois mais 3 e outra rodada pode ser? alguém ajuda a gente aqui obrigado em relação aos 3 aí vocês acham assim que a política de tecnologia da educação a nível municipal vocês acham que as prefeituras deveriam ter um documento específico específico de educação com ciência e tecnologia uma pesquisa plena para melhorar e dar o suporte porque a gente sabe que no Brasil existe poucas pessoas capazes para oferecer esse suporte vamos ouvir mais duas perguntas porque o meu medo é que as pessoas não consigam fazer as perguntas aí a gente responde em bloco boa tarde meu nome é Micael Espaiva eu sou analista e trabalho em uma instituição que possui nessa idade de Salvador que é o Instituto Aliança eu trabalho na área de tecnologia e minha pergunta é com relação ao que vocês veem como impacto das relações sociais eu lembro que no meu ensino médio num trabalho ou de escola a gente se reunia para debater um conteúdo e desenvolver um trabalho hoje as pessoas de forma individual estão sentando no fio do computador e desenvolvendo o seu trabalho e muita gente sabe que muita gente usa o copiar e colar também tem a forma de muitas pessoas saberem muita coisa mas muito de forma superficial então eu queria saber sobre esses impactos sociais qual a visão que vocês tem com relação a isso as relações sociais mais um boa tarde a todos meu nome é Severino eu trabalho em escola só que qual a opinião como transformar o laboratório do informático que é como ele falou ali meio esdrúxulo já falou aí transformar ele numa área atrativa para o aluno porque muitas vezes alguns professores por não ter sido preparado para isso bota o menino lá como uma forma de um menino acalmar o povo certo porque nós temos hoje dois grandes problemas dentro da sala de aula primeiro o uso dos smartphones hoje com emes atrativos segundo o laboratório informática que é que não é estruturado para educar bota um rapaz lá para ensinar o que os alunos já sabem certo muitas vezes acontece isso não é todo lugar e outra coisa como você motivar os meninos na sábio cultura se o meu equipamento é um piloto e um quadro branco só isso obrigado a todos com relação a essa habilidade ainda sim ainda é necessário ter essa estruturação existe um questionário calibrado na literatura chamado de habilidades com tecnologia isso existe há mais de 10 anos há 10 anos atrás o professor mal lidava com o e-mail hoje progressivamente vem evoluindo mas por conta disso as tecnologias são complexas ele não tem essas habilidades de lidar habilidades técnicas de lidar com tecnologia eu acho que é necessário sim e com relação ao colega ali como motivar isso eu tenho uma frase do Luciano que ele coloca configurações sociais configurações espaciais também nesse espaço a gente não critica também a arquitetura da escola porque são todas fechadas etc o laboratório poderia ser desmontado coloca um computador em cada sala e o professor já utiliza isso de uma forma diferente já estabelece um diálogo diferente utilizando jogos e redes assim sucessivamente ou seja é tão enraigada a cultura que a gente não questiona nem porque a sala tem porta porque tem cadeira daquela posição o quadro está ali então o laboratório foi criado no Proinfo há 10 anos atrás eles especificavam tão claramente acho que o grande problema da educação brasileira é a centralização infelizmente alguém num gabinete lá em Brasília tem uma ideia e 56 milhões de almas tem que seguir aquela ideia então a gente tem que ousar um pouco mais e reconfigurar a escola dá pra fazer a gente tem uma margem de manobra independente das políticas eu quero responder ao colega de Salvador em primeiro lugar eu acho que a pesquisa do copia e cola hoje ela não é nova ela não é própria da cibercultura o copia e cola sempre existiu isso é uma prática da escola nós fomos ensinados eu lembro quando eu era criança que uma das atividades era a cópia então a gente foi desenvolveu essa perspectiva na escola antes copiávamos dos livros hoje copiamos muito mais agilmente dos sites portanto a cópia não é própria da cibercultura isso é uma atividade própria da escola então por que que todo jovem copia e cola porque a proposta pedagógica que lhe é apresentado proporciona o copiar e colar ele tem que coletar informações e trazer para o professor eu sempre digo para os meus alunos se eu fosse aluno eu copiaria e colaria também porque uma proposta dessas não leva a discussão do conteúdo não leva a proposição a reconstrução a remixagem que hoje é o grande questão da cibercultura como diz André Lemos o princípio da cibercultura é a remixagem então a escola não trabalha com a remixagem a escola trabalha com a transmissão com a reprodução portanto copiar e colar então quando nós tivermos como proposta pedagógica que o aluno seleciona o material da internet e traga copiado e colado e assuma que o aluno vai trazer copiar e colar com a referência de onde tirou para discutir em sala de aula para reconstruir o conhecimento muda de figura não tem mais porque ficar brigando com os alunos porque eles copiam e colam portanto a cópia e a cola é próprio da escola quanto a questão da profundidade ou não eu não vejo nenhuma profundidade na velha prática de pesquisa que a escola sempre instituiu copia e o que os professores dizem mas quando ele copiava do livro pelo menos ele escrevia a mão escrevia mas nem lia era um ato mecânico portanto não havia profundidade então eu costumo dizer que com na cibercultura nas redes nós trabalhamos com o que se chama de profundidade horizontal não a profundidade vertical eu não vou a fundo numa questão mas eu trabalho com a horizontalidade com o estabelecimento de relações portanto eu tenho uma visão do todo diferente do que se eu me especializar no único foco no único tema e perco esta relação com o todo então são duas formas de encarar o conhecimento na escola com profundidade vertical que é importante é próprio da escola mas sem desconsiderar a importância da profundidade horizontal que é estabelecimento de relações que é a base da cibercultura portanto eu acho que nós temos que trabalhar com essas diferentes formas de forma coesa de forma harmônica e que a escola trabalha sempre com o princípio excludente ou isto ou aquilo e nunca isto é aquilo e mais outra coisa vou usar menos que um minuto só para dar uma dica para o professor ali isso é um dado que eu achei absolutamente impressionante descobrir só um dia desse o famoso jogo professor World of Warcraft que não sei se o senhor conhece mas que é um jogo de aventura tal os meninos adoram tem dois milhões de jogadores no mundo inteiro tem a quantidade equivalente de texto a quatro vezes toda a obra de Harry Potter absolutamente mas a gente sabia disso achei impressionante eu sugiro para o laboratório de informática a diretora ou a secretaria comprar umas assinaturas desse jogo para os meninos ou deixa eles jogarem na área livre do jogo porque eles vão estar lendo mais livros do que a moreninha que eles tem que fazer para o vestibular eles vão ser é verdade é verdade veja eles vão ler uma quantidade absurda de textos textos bem construídos e imaginativos e eles vão adorar o laboratório de informática minha opinião compre assinaturas do World of Warcraft e só para concluir nunca se comunicou tanto como hoje as pessoas não deixaram de falar com as outras pelo contrário nunca se falou tanto vejo por essa mesa aqui inclusive pessoal a gente gostaria muito de poder continuar mas a gente precisa encerrar aqui nesse espaço que não quer dizer que a gente não possa continuar a conversa em outros espaços eu queria só para finalizar pedir para que cada um dos convidados tentasse expressar em uma palavra alguma coisa relacionada a esse tema de educação e a cibercultura eu vou começar com a minha palavra é autonomia Luciano sua palavra D3NA colaboração redu.com.br muito bem muito obrigada a todos que estiveram aqui espero que tenha sido rico e proveitoso vocês participarem com a gente desse debate que eu vou começar e eu vou começar a ver